Eu sou o José Augusto Gabarra Júnior, torcedor do Botafogo desde sempre. Esse estádio para mim é uma das minhas casas, venho aqui desde criança, com meu pai, com meu tio, com meu padrinho. São as pessoas que foram diretos responsáveis por essa paixão que eu tenho por esse clube. Como eu disse, é uma paixão isso aqui. E a gente sentindo com o torcedor, eu saio da minha casa e venho aqui para torcer. E percebendo que o jogador, que o time, que está todo mundo precisando de um apoio, de um incentivo, era intervalo do jogo e eu estava com um amigo aqui assistindo o jogo e falei, cara, eu vou descer lá e eu vou lá aplaudir os caras, nem que seja só eu, eu sozinho, mas eu vou descer ali no vestiário, na entrada do vestiário e vou aplaudir, vou dizer que eu acredito neles, que vai dar certo, que nós estamos juntos, que a gente veio aqui para torcer por eles. E foi isso. Eu não pedi para ele me fotografar, nada, eu simplesmente desci e ele captou a imagem ali espontaneamente e eu fiquei ali aplaudindo os caras, dizendo, vamos embora, gente, vamos lá, eu acredito. E foi uma imagem, realmente, depois eu vendo forte, porque estava só eu ali, sozinho, né? Mas assim, simbolizando esse amor que temos que ter por esse clube, né? Torcedor do Botafogo é isso, tem que vir ao estádio é para torcer. E torcer nos dias difíceis, nos momentos em que as coisas não estão dando certo. No dia que dá tudo certo, é tranquilo, né? Mas no dia que o cara mais precisa de um aplauso, de uma força, essa é a nossa função de torcedor, descer ali e aplaudir os caras. Esse comportamento aí é muito importante para todos nós, não só para os jogadores, mas para a comissão técnica também, de apoio, de... É nessa hora que a gente precisa apoiar, por mais que seja difícil, porque o que todos nós queremos, o treinador, a torcida, os jogadores, é que a gente vença, que a gente esteja em cima da tabela, que a gente consiga vencer, principalmente quando a gente está jogando em casa, vencer todos os jogos, dar alegria ao torcedor, ao torcedor. Pô, a maior alegria que a gente tem, todos nós aqui, cara, de coração, é quando a gente, por exemplo, ganha um jogando, contra o Atlético de Maniense, jogando bem. Pô, aí sai a torcida, todo mundo alegre. Então, para mim, esse sentimento de poder proporcionar ao torcedor, é essa alegria de ter os resultados, do cara poder passar o final de semana, porque ele associa muito o time que ele torce ao cotidiano, ao dia a dia dele. Então, tudo isso, a gente tem esse sentimento. Aqui dentro, está no meio dessa torcida, cara, pelo amor de Deus, o negócio, assim, não tem explicação, né? Parabéns, Botafogo, 105 anos, sempre juntos, uma história que se mistura, minha e de toda essa nação botafoguense, que ama esse time e vem aqui para gritar, vamos lá, fogô, ninguém cala esse nosso amor, te amo, Botafogo.